Beleza, chefe. Pra mim, né? Ah, valeu, docinho. Pera um minuto aí. Isso é... Isso poderia ser... Um beijo indireto? Esse é o dia mais feliz da minha vida! Merda! Então eu me levanto todos os dias, apenas para o universo dar essa cuspida na minha cara? Eu posso até jurar que sinto como se em algum lugar por aí existem pessoas rindo da minha e eu não sei se que eu vou me levantar. Eu não sei se que eu vou me levantar. Eu vou me levantar. Eu vou me levantar. Tchau, tchau, tchau.